Boa tarde galera, pra geral Agora vai dar Vai dar meio dia galera Falta 5 pra Pra meio dia Tamo saindo aqui do Da Coroa do Meio galera Aqui do nosso lado esquerdo É o Shopping Jardins Ou É o Shopping Rio Mar galera Que fica aqui na Coroa do Meio Coroa do Meio é um bairro bem grande Aqui em Aracaju A gente já mostrou Alguns vídeos aí no canal galera É o bairro também que fica Que vai até a Orla né Ele começa por aqui E vai até a Orla lá A gente vai Passar essa ponta aí E do lado De lá da ponta já é o bairro 13 de Julho Pro lado direito E pro lado esquerdo é o bairro Jardins Galera Aqui é o calçadão galera Do lado direito aí Que é o bairro 13 Pro lado de lá Que é Jardins Eu mostrei aí esses dias voando Com o drone aí De cima do calçadão aí da 13 Que fica aí onde eu mostrei agora Pro lado direito Depois da ponta E aqui a gente vai entrar no parque da sementeira galera Que eu também fiz um drone aí Fiz um vídeo Esses dias com o drone E mostrei o parque de cima Também já tem vídeo aí no canal Vim pedalando Se procurar nos vídeos mais antigos Quem tiver interesse em saber Sobre o parque da sementeira Que é esse parque aqui do lado esquerdo Que também é um parque muito conhecido aqui Movimentado Pessoal da região Turista também Vem conhecer Olha lá É grande o parque galera Tem muita coisa Inclusive no vídeo que eu fiz de drone Ficou legal e tudo Mas Não deu pra mostrar o vídeo todo É o parque todo Eu vou vir aí Outra hora pra mostrar Outra parte de lá É um quarteirão todo aí Esse parque Aqui a gente já tá chegando no Shopping Jardins galera Pra você ver como é pertinho também Do Shopping Rio Mar pro Shopping Jardins A gente tá na avenida Santos Santana Aqui G Barbosa Do lado esquerdo Do lado direito McDonald's Aí também Do lado esquerdo aqui Já tem o Burger King Fica coladinho no Shopping Jardins Aqui a direita A gente vai pro centro Bairro industrial As placas aí galera Dizendo Mercado Do lado direito Também é 13 de Julho E tal Aqui a gente vai cruzar Pro Grageru Saindo do Jardim Direção ao Grageru Aqui é Avenida Silvio Teixeira galera A gente cruzou aqui Já estamos no Grageru Aqui já é Grageru galera Tem a pracinha aqui Da Zilda Do lado esquerdo A gente passou aqui Fica em frente ao Shopping Jardins Aqui do lado direito É um centro empresarial Galera Que tem vários Comércios Também aí dentro Também tem muito Condomínio aqui na região Aí do lado De lá do Sinal Galera Já é Luzia Depois do Luzia É Ponto Novo E aqui do lado direito Fica o Grageru A gente vai pegar Aqui a direita Galera Pro Grageru Aqui já é Grageru né Mas tudo isso aqui Do lado direito Aqui ó O posto Sinazinha Posto de saúde Tem muito comércio Aqui também Do lado direito Aqui a Avenida Dez Miss Fontes Galera Em frente Também tem essa padaria Aqui galera De vez em quando Eu como aqui Já comi muito É uma padariazinha Também gostosa Delicatese Tavares Que tem Uma comida boa aí Galera Café da manhã Almoço e janta Pão etc Eu vou finalizar Esse vídeo aqui Galera Eu vou fazer Um vídeo de drone Aqui mostrando Aqui o Grageru Também mostrar O Luzia Acompanha aí galera Quem não for inscrito Se inscreve no canal Comenta Quem conheceu Quem tem vontade De conhecer a região E é isso aí galera Tamo junto e misturado Valeu Até mais Tchau 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 Tchau